Eu recebo aqui no Proz e Contras o professor, doutor em Direito Constitucional, José Renato Nalini, que está conosco, ex-embagador, inclusive, aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. Doutor, seja bem-vindo, boa tarde ao senhor. Muito obrigado, boa tarde. Doutor Nalini, vamos lá. A gente está com esse projeto do governo agora e ele está sugerindo, eu vou me ater só a um dos aspectos, né, de se ter penas de 20 a 40 anos, se por acaso algum crime for cometido contra algumas dessas autoridades citadas, que são o Presidente da República, o vice, os presidentes das Casas do Congresso, os ministros do Supremo e também o Procurador-Geral da República. Qual a avaliação que o senhor faz dessa ânsia do governo em alterar a legislação e o Código Penal, afrontando toda a lógica que temos até aqui? Eu sou contrário a qualquer alteração do Código Penal. Aliás, essa legislação longeva de 1940, ela precisaria ser revista, ela já está bem retalhada, não é? Porque nós temos o VESO aqui no Brasil de qualquer lei incluir mais um tipo penal. Nós já somos o terceiro maior encarcerador do planeta, não é? Ainda hoje os jornais estão dizendo que subiu novamente o número dos encarcerados. O Supremo Tribunal Federal já considerou que a nossa prisão é um estado de coisas inconstitucional. Os presos não são tratados com dignidade. E essa falácia de se inventar crime novo é alguma coisa que serve mais para palanque do que para alguma coisa séria, não é? Nós somos um país onde há leis que não pegam. Então, essa deve ser uma daquelas leis que são produzidas assim com muito estardalhaço, depois de alguns fatos notórios, mas que não tem razão. Nós precisaríamos evoluir na nossa concepção de direito penal. A prisão não pode ser também a única resposta. Nós temos que punir de outras formas, não é? E, na verdade, eu acho que nós estamos falhando na educação da população. Nós precisamos educar as pessoas para viverem a democracia. Você não acha também? Doutor Nalini, seguramente... Aliás, a questão da educação, quando ela não é tirada do foco, ela é revista de maneiras que chamam a atenção. Então, só voltando à questão também, o governo tem usado sempre a ferramenta do decreto para alterar entendimentos, inclusive alguns que passaram pelo Congresso Nacional. Isso é um retrocesso, não é? Sim. Nós pensávamos estar livres do decreto-lei, que era um ato ditatorial, tão criticado. As medidas provisórias, de certa forma, têm uma amplitude até maior. E o uso indiscriminado de medidas que são anômalas, porque o parlamento existe para isso, para haver uma discussão, para haver a posição de prós e contras, situação e oposição. Depois de maturada a ideia, ela se transforma em lei, ou seja, a vontade geral, que foi expressa por aqueles representantes que nós elegemos para isso. Executivo deveria, no Estado de Direito, apenas administrar, ou seja, cumprir a lei quando não há controvérsia. Judiciário serve para aplicar a lei à controvérsia, mas quem elabora a expressão da vontade geral, tradicionalmente, doutrinariamente, teoricamente, é o parlamento, é ele que tem que legislar. Tá, doutor Nalini, se a gente está vendo hoje essa, podemos ver essa anomalia institucional, a democracia brasileira está em risco, na sua opinião, pelo menos em alguns aspectos, porque se a gente voltasse há alguns meses, a gente dizia assim, há um ataque aqui à democracia, há uma tentativa de não seguir a Constituição aqui e acolá, só que a gente tem acumulado uma série de coisas. Eu tenho advogados reclamando com muita frequência, a área do direito é a sua área, inclusive, de que não tiveram acesso aos autos para defender seus clientes, não tiveram acesso ao processo, o que chama a atenção, o que não permite a ampla defesa, um direito constitucional. Nós tivemos parlamentares calados por decisão do Supremo Tribunal Federal. A gente tem decretos para reverter leis do parlamento em relação à questão do saneamento, agora, novamente, pela presidência da República. A democracia brasileira está sendo calada, doutor? Não, eu acho que há um atropelo, há algum excesso, mas que deveria ser contido através de regras democráticas, ou seja, falta uma postura mais altiva, mais assertiva da sociedade civil. Eu acho que a academia serve para isso, o terceiro setor serve para isso, a mídia, a imprensa serve para isso, para chamar a atenção para os exageros, para os excessos. Compreende-se que em situações consideradas atípicas, haja uma reação contrária, mas com excesso também de impulso. Então, eu acho que nós precisamos de serenidade, juízo, fazer com que cada coisa volte ao seu lugar. E não é difícil cumprir a regra de Montesquieu. Discussão daquilo que deve ser alterado na legislação deve se travar no parlamento. O governo faz muito bem se ele administrar a casa sem invadir a esfera legislativa. O judiciário deveria julgar de uma maneira serena, discreta, sem propalar aquilo que faz, porque a melhor decisão é aquela que as pessoas aceitam como legítima. Não precisa haver explicação de quem as proferiu. Doutor, nós já não temos legislação suficiente para punir eventuais agressores, e, claro, ninguém está defendendo, muito pelo contrário, estamos criticando eventuais agressões a autoridades. Não é assim que funciona a democracia, as pessoas podem reclamar, enfim, mas uma coisa é a reclamação, por mais, digamos, incisiva e dura que seja. A outra coisa é, digamos, impedir um ministro do Supremo ou uma autoridade política de ir e vir. Mas nós já não temos legislação suficiente para isso. É necessário outra legislação ou, digamos, o agravamento dessa legislação? Não, não é necessário, não. Nós já temos um arcabouço suficiente, normativo, que precisa ser cumprido. É que nós temos, assim, uma tendência a acreditar que lei nova é melhor do que a lei velha. Eu sempre uso um pensador francês muito antigo que fala que nós temos o fetiche da lei. Ele escreveu um livro, inclusive, que se chama Jean Coyer, ele fala A vida do direito e a inutilidade das leis. Sempre se viu a sociedade transformar a lei. É muito raro ver a lei transformar a sociedade. Quem transforma a sociedade é a educação. E a educação não é só obrigação do Estado, é dever de todos. É do Estado, da família e da sociedade. Eu acho que nós estamos falhando, nós estamos sendo omissos em fazer uma educação em que prevaleça a tolerância, o bom senso, a prudência, a serenidade, até a polidez, não é? É muito difícil hoje nós encontrarmos nas esferas públicas provas da polidez, daquela politesse, da boa educação de berço, que parece ter sido esquecida no Brasil de nossos dias. Agora, mais leis não resolvem nada. As leis precisam ser cumpridas. E se não servirem, aí sim, depois de uma maturação no parlamento, com ampla discussão, com a manifestação de todos os interessados, aí se poderia pensar numa alteração legislativa. Aqui no Brasil, até a Constituição, ela passa a ser um periódico, não é? Nós temos mais emendas à Constituição, que é do tipo rígida, não flexível, do que nós poderíamos imaginar que pudesse ser possível. Não há tantas regras a serem mudadas no Estatuto Fundamental, que serve só para organizar o poder e dividir as funções estatais e declarar os direitos individuais. Nós temos esse veso de produção legislativa excessiva, exagerada e desnecessária. Doutor Naline, um último questionamento, por gentileza. O senhor fez menção que a sociedade civil precisa se envolver nessa luta pela manutenção da democracia brasileira. Eu cresci vendo, por exemplo, a OAB se manifestando contra afrontas aos direitos brasileiros, aos direitos constitucionais. Eu cresci vendo, inclusive, como jornalista, a Associação Brasileira de Imprensa, indo contra qualquer abuso, por exemplo, ditatorial ou que não permita liberdade de expressão. Eu tenho que confessar agora ao senhor, e acho que o senhor tem visto isso também, a OAB omissa em vários dos processos. Eu ouvi advogados aqui reclamando que a OAB não se posicionava a favor deles em relação ao direito do advogado de assistir o seu cliente, de ter acesso aos autos do processo para poder apresentar aí sim a defesa. Nós vimos no ano passado o que é surreal, os jornalistas assinando um manifesto contra excessos da liberdade de expressão, sendo que a liberdade brasileira, a democracia brasileira foi construída no barulho. É esse o barulho da democracia que chegou, que permitiu que essas pessoas que estão hoje no poder chegassem ao poder. Foi assim. A gente tem visto muitos veículos de imprensa que sequer notam essas, digamos, anomalias institucionais, seja lá por qual razão. Estamos em minoria aqui discutindo esse assunto. Como depender da sociedade se quem, por exemplo, esteve à frente dessa luta da sociedade no passado, hoje se omite dessa discussão? É, esse é o papel da mídia, que hoje nós estamos, assim, com excesso, com uma inflação de informações, mas o que prevalece? Aquela informação ligeira, aquela informação de TikTok, aqueles gracejos, aquelas piadinhas, aquelas expressões onomatopaicas e há pouco espaço para uma reflexão mais profunda. Isso é um trabalho a ser feito exatamente por aqueles que têm condições de semear o bom caminho. Nós temos de voltar a exigir das instituições que elas se comportem adequadamente, de acordo com o velho conceito de democracia, que é atender a maioria, mas respeitando a minoria. OAB, Instituto dos Advogados, Associação dos Advogados de São Paulo, a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, de onde partiu todo o movimento redentor dos direitos mais expressivos da República Brasileira, né? Desde o Império, porque ela é de 1827, vamos quase completar aí, 200 anos de São Francisco, é dessas casas que tem de sair o recado para que o Brasil tenha compostura. Eu acho que falta compostura, falta saber o que é reservado a cada poder, a cada função, e cada qual se manter dentro dos seus limites, sem uma competição pelo poder, que é alguma coisa nefasta, né? Nós precisamos legar às novas gerações uma República que seja realmente expressão da res pública, que haja o atendimento aos interesses fundamentais. Ou seja, por que nós perdemos tempo com legislação penal repressiva e, de certa forma, até abusiva, e não cuidamos da fome que, segundo as notícias, é uma fome crescente? Por que não cuidar da regularização fundiária? Que se essa política estatal fosse levada a sério, nós não teríamos 90% dos problemas que acontecem na Amazônia Legal e nos demais biomas. Por que nós não pensamos em aumentar os empregos, as oportunidades de trabalho? Legislação penal é alguma coisa que tem um simbolismo muito sombrio. É algo que amedronta, que aterroriza e que nós sabemos que, na prática, não funciona. Haja vista a prisão repleta de pequenos meliantes, pequenos delinquentes, né? E grandes infrações nem sempre são apuradas com a mesma severidade. O jurista José Renato Nalini foi nosso convidado aqui. Doutor, muito obrigado pela gentileza de se juntar a nós aqui, a Jovem Pan. Boa tarde ao senhor, hein? Boa tarde, muito obrigado. Bom, o que o doutor está dizendo é que o governo, por exemplo, que editou agora esse decreto devia estar cuidando de cuidar do país, ou seja, de administrar o país. Essas coisas todas que, digamos, são prerrogativas do Executivo. Só uma menção, o doutor fez menção à questão da Escola de Direito do lado de São Francisco, da Universidade de São Paulo. Não é minha alma mater, eu não fui estudante de Direito nem lá e nem em nenhum lugar. Eu fui um estudante, sim, de Comunicação Social e Jornalismo e com especialização em Economia, ou seja, não estudei na Escola de Direito de São Francisco, mas todos temos um profundo respeito pela Escola de Direito de São Francisco, todos temos esperança, sim. Saiu de lá muita coisa que fez esse país chegar onde chegou, no lado do aspecto positivo. Só que no ano passado foi lá também que saiu a tal Carta pela Democracia, num ambiente em que, convenhamos, muito pouca gente entendia onde é que estavam as afrontas à democracia. Qual era o temor? Agora que temos afrontas à democracia, cadê a Escola de Direito de São Francisco? A gente viu alunos da Escola de Direito de São Francisco não permitirem o contraditório em aceitar, por exemplo, a professora deles, a ex-deputada Janaina Pascoal, que tem a opinião divergente deles. Aluno de Direito que não aceita o contraditório, o surreal tem vergonha disso.